Josafá foi um bom rei. O verso 12 do capítulo de hoje sintetiza a sua trajetória. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente. Que palavras impressionantes! E por que será que Josafá se engrandeceu em extremo? Estas foram as razões. Número 1. Andou nos bons caminhos do rei Davê. 2. Procurou a Deus. 3. Obedeceu os mandamentos de Deus. 4. Instruiu o povo na lei do Senhor. Aqui está o segredo da verdadeira grandeza. Buscar a Deus, obedecê-lo e ensinar os caminhos da obediência ao povo do nosso Deus. Façamos isto e seremos verdadeiramente grandes. Pense nisso. E tenha um lindo dia.